Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre interação e terapia entre ônibus e animais. Esta aula vai ser em duas partes. Hoje nós vamos falar mais sobre a interação e o início da terapia. Vai ser um complemento, um entendimento melhor daquela aula que a Verinha nos deu com muito carinho, mostrando os animais terapêuticos trabalhando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a interação, como é que começou toda essa interação entre o homem e os animais. Vamos viajar um pouquinho no tempo, para depois nós fazermos todo esse resumão rápido e a gente começar com a terapia propriamente dita, que é muito interessante nós conhecermos toda essa evolução, para a gente ver como é que está acontecendo já essa evolução dos animais e do ser humano em relação aos animais, colocando ele como trabalhadores, eles ficam muito felizes fazendo a ação dele como útil no meio humano, mostrando para todos nós que eles não são mero animais, eles são um ser em evolução e aprendizado e nós somos responsáveis por esse crescimento e eles também são responsáveis pelo nosso crescimento, porque eles auxiliam todos nós com muito carinho em toda essa relação dessas terapias e essa interação, que nós vamos falar um pouquinho. Tá bom? Então vamos lá. Então, para nós entendermos, nós precisamos ir lá na pré-história, né? Tudo começa lá na pré-história, né? Todos os estudos apontam para a relação homem-animal na pré-história, em razão de serem encontrados sítios arqueológicos desta época em que o animal doméstico era enterrado ou em posição de destaque ao lado do seu provável dono. E era através dessas descobertas arqueológicas que foram começar a fazer a pesquisa e trabalhar a respeito que os animais que começavam a ser domesticados naquela época, como eles eram já companheiros, os grandes, quando desencarnavam, os animais eram enterrados junto com eles também, né? Então, na continuidade aqui, mostrando o respeito já pelos animais, né? Na antiguidade, os animais possuíam uma força simbólica grandiosa e eram considerados divinos, como acontece em alguns países ainda nos dias de hoje. A exemplo da Índia, onde a vaca é considerada um animal sagrado. Exatamente, a vaca lá na Índia é considerada um animal sagrado, mas nós podemos pensar também no sentido o animal ser sagrado pelo respeito, porque lá eles trabalham, ou seja, eu já comentei aqui uma vez com vocês no primeiro semestre, vou comentar de novo, quem não lembra? Sobre mente psicose, no livro dos Espíritos, Kardec deixa claro o significado de mente psicose. A mente psicose é aquelas pessoas que acreditam que nós possamos retornar como animais. Tipo, na, aí deu o exemplo aí da Índia, na Índia muito falado assim, olha, se você comer muito, você na próxima encarnação, você vai ver um porco, se você fizer determinadas coisas, você pode ver como cachorro e assim por diante. Então, além do respeito do animal, existe essa crença que eles não comem o animal com medo de estar comendo também o próprio parente deles, que eles acreditam na mente psicose. Já o Espiritismo, ele não fala da mente psicose como que nós somos evolutivo, né? Nós chegamos nesse ponto evolutivo, a gente não volta mais, a gente vai sempre evoluindo, sempre melhorando o nosso espírito, mas nunca voltar. Podemos até parar, estacionar, mas mesmo assim o estacionar é praticamente zero. Numa reencarnação a gente faz, pelo menos um pouco é feito, é feito sim. Então, uma das consequências do animal, a vaca ser tão sagrada, achar que é sagrada, e outro é nesse problema que eles podem estar reencarnando como animal doméstico e eles têm medo de estar comendo o seu próprio parente. Um dos problemas, uma da visão é essa também, né? A princípio, homens animais enfrentavam-se na disputa por alimentos e aos poucos homens passavam a submeter os animais não humanos ao seu serviço mediante a desculpa da sua racionalidade e superioridade na terra. Eles pensavam já nessa forma naquela época, né? Que eles podiam fazer o que bem que desse com os animais e apesar que hoje ainda muita gente pensa que pode fazer o que quiser com os outros animais e principalmente com o ser humano, né? Mas ver que a situação não é bem assim. Hoje, nós já sabemos através da nossa compreensão e nós estudante de do espiritismo, estudante agora da 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 espiritualidade dos animais, a gente tá respeitando cada vez mais os nossos irmãos menores, porque nós sabemos que nós viemos dali. Então, ele ainda tá no 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 seu desenvolvimento pra chegar à humanidade e nós ainda estamos no nosso desenvolvimento pra chegar ao angelical, tá tornando-se mais fácil os animais chegar ao humano numa situação mais sensível, melhor do que a gente ir pra 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 o angelical com mais mais simplicidade, porque nós temos nosso relacionamento, nosso raciocínio contínuo e a gente torna-se um ser muito orgulhoso e acharmos que exatamente que nós somos a racionalidade superior da terra, né? E é um mero engano nosso, né? E graças a Deus, nós estamos colocando nossos irmãos menores no mesmo nível da gente e a gente com mais respeito por eles, né? Como eles também nos ajuda muito, como nós vamos ver nesta aula, né? Quando nós chegarmos na parte de 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 eh eh terapia propriamente dito, a gente vai ver o quanto eles são necessário pra 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 o nosso desenvolvimento também. Olha que interessante, pessoal, isso é muito bom a gente fazer esse esse link com a doutrina e pegarmos alguns livros que falam exatamente dessa dessa evolução, é o que eu falei agora há pouco, né? Então, tá lá no livro a Gênesis no capítulo sete, no oito e trinta e dois, que ele fala, ela deixa bem claro, e nós sabemos disso, nós temos uma dificuldade de entender essas coisas, mas nós vamos começar a ser um pouco mais humilde e começar a ver que não é o nosso orgulho que vai levar a gente a evoluir cada vez mais rápido, pelo contrário, né? Por isso tá bem claro lá na Gênesis que ele fala, o orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para para satisfazer de suas necessidades, mas qual o número dos que lhe servem diretamente dos que lhe foi possível submeter, comparando o número incalculável daqueles com os quais nunca teve ele nem nunca terá quaisquer relação. Olha, eu aconselho quem gosta de ler, ou quem já leu a Gênesis, comece, leia esse capítulo novamente, com um novo entendimento, com uma nova visão, porque livros a gente não sabemos, eu leio hoje, amanhã alguém comenta sobre o livro, eu falo, eu já li, mas vamos reler, porque a gente lê e fala assim, puxa vida, eu acho na época que eu li não tinha isso escrito, é que a gente passa a batir com determinadas situações e a gente não lê como realmente tem que ser livre. E agora nós estamos aprendendo a ler o Pentateuco do Kardec, porque os animais, eles estão nos ajudando a fazer esse tipo de leitura com mais clareza, né? Um melhor entendimento, porque se a gente voltar em 1800 e pouco, 1860, foi a época que foi escrito a Gênesis, em 1860 e pouco, para a ocasião, esses dizeres eram até fiáveis, mas hoje a gente sabe que não é bem assim que funcionam as coisas. A gente vai evoluindo, 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 né? Então, vamos lá. O homem vem utilizando os animais ao longo dos anos para a satisfação de suas diversas necessidades. Olha só, vou colocar todas e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma. Sobre vestuário, sobre alimentação, sobre transporte, sobre companhia e sobre guarda. É exatamente o que nós podemos falar claramente. Nós precisávamos do vestuário daquela época, dos animais, como nós vimos no pré-histórico, né? No início do relacionamento entre os animais e os seres humanos. Então, nós precisávamos do vestuário, precisávamos da roupa, daquele couro do animal, daquela pele do animal para a gente se manter, né? O transporte também, até no início da década de 1970, 80, muito transporte no Nordeste era através de animais. E, graças a Deus, chegaram as motos e os animais não estão sendo mais como meio de transporte para a maioria, né? Guarda. Quantos animais, eu lembro até há pouco tempo, usavam os animais em casa. Os animais tinham que ser criados no fundo do quintal, para ele ser um bom fome de guarda, deixar ele passar fome, porque à noite ele vai guardar bem guardado esse local. Mas é mera ignorância também. Alimentação. Hoje, a conscientização, nós já estamos melhorando, sabe-se que ainda não está, a porcentagem é muito pequena ainda de nós nos alimentarmos de carne dos nossos irmãos menores. Mas é tudo um aprendizado, tudo o tempo que vai fazer a gente mudar, né? Não é de uma hora para outra. Muitas crianças, muitos espíritos estão nascendo hoje, já com outra visão, que eles não estão mais, eles têm, eles se repelem em relação a esses alimentos carnívoros, né? Mas é tudo devagar, tudo um aprendizado, e com o tempo nós vamos melhorando. Como falo no espiritismo, deixo muito claro para todos nós, a evolução não dá salvo. A natureza não dá salvo, é tudo devagar, a nossa compreensão, e é por isso que a gente está compreendendo cada vez melhor a situação dos animais. Provavelmente a gente que já está fazendo esse grupo, e estudando, e levando para a nossa casa espírita, a necessidade de fazer uma assistência espiritual para os animais. E é por isso que nós estamos aqui, humildemente, para a gente aprender e levar essa teoria para nossas casas espíritas. O que nós podemos pensar? Que os cães vigiavam a aldeia, ajudavam a caça e a pastorear. Hoje ainda fazem isso, mas antigamente era com mais intensidade. Os gatos eram bem-vindos por exterminar ratos e outras pragas. Hoje a gente sabe ainda, grandes cidades não, mas cidade interior, ainda acham que os gatos têm que ter esse trabalho de caçar e caçar os ratos. Hoje são poucos os gatos que a gente vê que fazem esse tipo de caça, mas eles não perdem esse instinto ainda. Tem gato em casa e, de repente, hoje nós temos muitas aves soltas em São Paulo, vamos falar em relação a São Paulo. Muitas aves, rolinhas de diversas espécies, diversas raças. E a gente vê essas rolinhas entrar dentro de casa, os gatos, eles podem fazer, já que eles têm instinto, eles vão caçar. Aqui aconteceu comigo, aqui do meu cachorro, cheguei aqui em casa, tinha uma rolinha despenada, mas ela estava viva. Mas é o instinto de caça deles ainda. O João, isso é uma verdade, é também a lei da natureza, né? Pra poder manter tudo em equilíbrio. A minha vizinha aqui, rapidinho, ela tem uma gata e eu só fico de olho, a gente tem árvore aqui perto, é cheio de passarinho. A hora que ela senta na frente da árvore, pode esperar que ela está na mira de uma rolinha pra pegar e caçar e traz pra dentro de casa, viu? É verdade, é verdade, é verdade mesmo isso aí. Ó, que nem aqui, ó, os pássaros alegravam as casas. Graças a Deus, antigamente, eu lembro quando eu era criança, aqui na região, eu sempre morei aqui na região do Ipiranga, aqui em São Paulo. Tinha muitos criadores de pássaros, você entendeu? Tinha muitos criadores de pássaros. Então, era alegria ter pássaros presos. Hoje, graças a Deus, você não vê tantos pássaros em gaiolas, chovendo nas ilhas de Santa Cidade. A gente pergunta, será que eu não tenho tempo ou a pessoa está tendo conscientização a respeito disso, né? Exatamente, os pássaros têm que ficar nos ambientes deles. Posso falar uma coisinha também? Oi, Ruth. Oi, rapidinho. Eu não gosto de falar muito não, não se preocupa. Então, também tinha uma ignorância de furar o olho de bicho, de passarinho, para eles cantarem, né? Aquilo ali, acho que era o pior. É, eu ia comentar exatamente sobre isso também, né? Até eu falei, puxa, será que eu devo comentar ou não? Mas já que você puxou esse assunto, eu vou falar exatamente a maldade que tinha. Inclusive, até Gonzagão, ela fez uma música que se chama Assum Preto, né? E essa música, Assum Preto, ele deixa bem claro nessa música a maldade que faziam com os pássaros. Porque o Assum Preto eram os pássaros pretos, né? Eles furavam realmente os olhos desses pássaros. Era com muita maldade que faziam isso, mas eles faziam sem a conscientização, porque eles estão prejudicando o animal. E o pássaro realmente cantava, porque o pássaro preto, ele já, ele tem um canto maravilhoso. E eles faziam exatamente isso, eles capturavam esses animais, cegavam e vendiam a preços absurdos. Seriam os grandes cantadores, né? Você lembrou, eu ia comentar, mas eu fiquei assim com o pé atrás. Será que eu comento ou não? Mas já que você tocou no assunto, eu já comentei, né? E a mesma coisa, Paulo, os bovinhos, os cavalos serviam como meio de locomoção e transporte. No início do século, vamos falar dos séculos passados, que a gente assiste aqueles filmes antigos, que o meio de transporte seriam os bovinhos, bem antes dos carros, né? E agora, há pouco tempo, você vê até a década de 90, hoje ainda tem aqui as pessoas que passeiam com cavalos, charrete, como passeios dominicais, é uma coisa, mas tem pessoas que fazem da sua vida o trabalho com bovinhos e cavalos. E a gente vê muito no YouTube a maldade, o sofrimento desses animais, também dos cavalos, os carroceiros, na realidade, né? Em São Paulo, graças a Deus, é proibido, porque antigamente você via na rua a carroça sendo puxada por equinos, a maioria dos outros eram moares, eram mulas, e o sofrimento desses animais, porque eles acabam puxando cargas bem mais pesadas do que eles poderiam levar. Então, tinha muitos acidentes com eles, inclusive na época que eu era acadêmico, eu trabalhei estagiando para conhecer, ser esse equino, eu sempre fui medroso com equino, nunca, não é que eu nunca gostei, de tanto respeitá-lo, eu tinha medo de chegar perto dos equinos. E eu via exatamente isso, o sofrimento deles, quebrava casco, dava laminite, que é a inflamação dos cascos, que não eram tratados direito, isso há pouco tempo. E vai evoluindo, vamos melhorando e vamos tirando do meio esses animais, que são hoje, hoje não, nós sabemos hoje, como espírito e estudiosos, que os animais são nossos irmãos menores, né? E os demais animais eram para consumo alimentar ou contribuíam para a produção de outros alimentos. Hoje, nós sabemos que ainda tem grande produção, a maioria das produções são exatamente para consumo humano, consumir alimentos à base de animais, de todos os tipos de animais. Quando eu falo animais, me refiro a todos, tá? Todos os animais. Mas é o tempo, né? O tempo que vai entender que vai chegar uma hora que a gente não precisa nem ser espírita, a gente vai saber que os animais são nossos irmãos menores. Essa interação por ter começado em razão do frio e fome, né? Nós voltamos aqui mostrando o homem pré-histórico. Para se livrar do frio, o homem das cavernas dormia com o cão e, com retribuição, dava-lhe resto de comida. Com isso, livrava-se também do lixo. Uma fase inteligente. É assim que eles começavam mesmo, né? Lembrando, quando a gente começar a falar de determinada situação, pessoal, nós temos que voltar à época, tá? Porque eu falando de uma situação hoje e de uma situação anterior e me expondo na situação de hoje, a gente vai entrar em conflito com o nosso comer e conflito entre todos nós. Então, a gente vê que a evolução vai indo, a transformação humana, o melhoramento, como a Amanda mostrou na última aula, e daqui a duas semanas ela vai estar de novo mostrando que tudo depende de nós. Já que nós somos o ser inteligente do planeta, nós precisamos mostrar essa nossa inteligência no sentido de ajudar, não no sentido de bagunçar, né? Como muita gente, nós também fazemos, né? Com o tempo, cães, gatos e aves passaram a se aproximar dos homens que tinham comida em abundância e ofereciam aos animais desencadeando na domesticação desses, que deixavam de ser selvagens. É interessante isso que a Rita falou agora um pouco sobre o passarinho na ave ou da amiga dela, diferente da casa dela. Aqui na minha casa, eu tenho uma área no fundo da casa, eu costumo colocar alimentos para as aves. E eu vejo a seletividade dela e a competição entre eles mesmos. Então, toda vez que eu coloco, sempre vem um ou uma, não sei se é macho ou se é fêmea, primeiro, esse come, ele não deixa nenhum da mesma espécie se aproximar, mas ele deixa os menores de outras espécies se aproximarem. Olha que interessante. Ela come, está satisfeita, vai embora e vê os outros comerem. E é a mesma coisa, os menores eles deixam, eles não brigam com os menores, mas com os maiores eles brigam. Então, aqui na minha casa, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a porta do quintal fica aberta. Se eu deixo, eu começo a entrar. Aqui o que entra e gosta de entrar aqui em casa são as zoninhas pequenininhas e os pardais. Estão voltando, graças a Deus, os pardais estão voltando. Eu fico feliz com isso. Então, essa aproximação proporcionou conforto e segurança aos animais, porém, acarretou numa perda de espaço para atividade física e comprometendo da convivência em grupo, porque, segundo o especialista, torna-se os animais cada vez mais diferentes de seus ancestrais selvagens. Isso é verdade, a gente vê exatamente isso. Como eu falei, os pardais estão voltando, porque há muitos anos atrás, em São Paulo, os pardais eram considerados os vampiros voadores, que eles atacavam tudo, não deixavam nem pombo se aproximar. Era uma peste mesmo de pardais. De repente, sumiu. E agora, aqui na minha região, falo que na minha região, que eu moro no Ipiranga, que ainda tem, mas está acabando, casas, terra. A minha casa ainda é terra, toda terra, não é sobrado. É uma casa ampla. Então, tem poucas assim. Estão comprando todas as casas aqui na minha região, estão fazendo prédios, mas prédios e prédios e prédios. Estão fazendo isso. Estão exatamente tirando os animais do seu meio. Mas isso não quer dizer que eles acabem, viu, pessoal? Porque quando a gente entende que ali está um animal, ele tem um espírito, tem uma evolução, eles sempre se adaptam em outro local, mas em pequenas quantidades. Não tanto como tinha um tempo atrás. Eu lembro quando eu era criança, que eu moro aqui perto do Plabin, não sei se alguém conhece, que é a região do Plabin, próximo ao Ipiranga. Tinha um rio, tinha cavalos, tinha peixes. Eu passava, quando a minha adolescência passava, na minha infância, na minha adolescência, eu passava brincando com os animais no meio do mato. Hoje, você vê, 40 anos depois, já não tem mais nada disso. Para você ver como a coisa está indo muito rápida em questão de evolução material. E a nossa evolução espiritual, nós precisamos acompanhar um pouco mais sobre isso, para não dar um desequilíbrio tão grande nas nossas asas. O Emmanuel fala, o Emmanuel fala, na prisão tem o equilíbrio de evolução, o equilíbrio moral e o equilíbrio material. Quem tiver essa foto, assusta exatamente isso. A relação do ser humano com os animais sempre foi regida pela noção de domínio, como já comentei sobre isso. Acostumado à ideia de legitimidade, de exploração dos animais, e da natureza, o homem tem agido muitas vezes com arbitrariedade e irresponsabilidade. Como a Amanda falou na aula passada, e daqui a duas semanas ela vai continuar falando, a irresponsabilidade humana, as atitudes grosseiras, as atitudes irracionais, que infelizmente o ser humano ainda leva a isso, porque a gente não teve ainda a compreensão, ainda nós somos criados simples e ignorantes, ainda nós estamos na simplicidade da devolução e a ignorância do entendimento, ainda. E é o tempo que vai mostrando. E para isso, precisa de leis humanas, para cortar determinadas atitudes que o ser humano vai tirando. Porque em leis divinas, eles não acreditam. Então, nós temos que colocar leis humanas, rígidas, para poder bloquear essa irresponsabilidade humana. Olha, mais um livro maravilhoso, pessoal. Para vocês terem ideia, o livro Consolador, ele foi escrito em 1940. Veja bem. O livro dos Espíritos, a segunda edição que todos nós estudamos na Casa Espírita, ela foi a edição, que é a segunda edição, que é a primeira edição de 1857, né? A segunda edição, que é de 1860, que é essa segunda edição com mil e poucas questões. Em 1860, lá está escrito, na questão 700 e pouco, que a carne nutre a carne. Nós precisamos da carne dos animais para sobreviver à matéria. Então, para a matéria se fortalecer, precisava comer a carne. Para você ver, 80 anos depois, em 1940, quando Emmanuel ditou esse livro para o Chico Xavier, ele começa a falar que não há necessidade, mas nós, de se nutrirmos de carne, né? Nós podemos fazer o nosso organismo melhorar comendo outro tipo de alimentação. E nessa época, em 1860, não tinha essa grande evolução da nutrição de alimentos saudáveis, né? Então, a gente comia o que tinha e era exatamente para nutrir a matéria, o corpo, né? E já em 1940, já começou a pesquisa de nutrição, de melhoramento da nossa alimentação. E o Emmanuel fala nessa questão, em 136, existe seres agindo na Terra sob determinação absoluta? Qual que ele responde? Os animais e os homens quase, olha, os animais e os homens quase selvagens, ele continuou essa resposta, serve para estabelecer a realidade triste do mundo, ainda distante da fórmula do amor com quem o homem deve ser o legítimo colaborador de Deus, ordenando com a sua sabedoria paternal. Veja bem, em 1960, pela compreensão daquela época, o alimento, nós éramos completamente carnívoros. Em 1940, ainda estamos carnívoros, hoje ainda estamos, mas aí ele já começa a mostrar a brutalidade de alimentação que ainda nós fazemos conosco mesmo. E depois vem, vem 80 anos depois, nem tanto 80 anos, outros grandes espíritas ou não espíritas, falando da própria nutrição, que não há mais necessidade de alimentarmos, mas de nossos irmãos menores. Mas, como eu falei, cada tempo é um tempo, pessoal, tá? É só para mostrar que nas próximas encarnações a gente já vai ter uma consciência melhor, porque nessa encarnação a gente está comendo carne ainda, ou muitos não estão comendo mais, mas nas próximas a gente está tendo conscientização, a gente vai aprender isso em dano espiritual e nós vamos voltar cada vez menos se alimentando de carne, né? Ser Deus para os animais ordena com sabedoria paternal. Significa ser bondade, justiça, amor. Significa sermos o reflexo do amor divino para com eles. Isso é muito importante, como eu já tenho frisado sempre. Nós, humanos, cultores, nós somos responsáveis pela evolução dos animais e os nossos animais domésticos que convivem mais conosco, eles nos olham exatamente como deuses. E Jesus, nosso mestre, ele também está tirando a gente dessa brutalidade e querendo que a gente trabalhe o quê? O amor, a bondade, a justiça, a compreensão, a fé, trabalhar a liberação desse orgulho. E nós temos essa grande dificuldade de trabalhar pelo menos uma coisa que Jesus sempre pediu para todos nós, trabalharmos o amor. Mas como a gente fala, agora que a gente está tendo mais essas compreensões, a gente vai começar a pensar a respeito. Por isso, as coisas têm que ser sempre cobradas de nós mesmos, cobradas no sentido de lembrança, não de julgarmos nós. Isso jamais. Interação. Homem e animal é o aspecto-chave da produção animal moderna, sendo variáveis a intensidade e o tempo que desprendemos interagindo, por exemplo, com bovinos, de acordo com o sistema de produção adotado. A pesquisa tem demonstrado que a quantia qualidade de relação desenvolvida entre homens e animais pode ser efeito surpreendente em ambos. Humanos e bovinos de leite interagem diariamente durante as atividades de rotina, podendo resultar em efeitos positivos ou negativos na produtividade do bem-estar animal. A gente pensa nisso daí, a gente fala assim, poxa vida, mas os animais estão sendo escravos para nos dar o leite. Mas você faz, olha, como eu falo para você, a compreensão, a evolução é gradativa, é devagar. Mas a gente ainda está usando o leite, mas numa situação diferente, não fazendo o animal ficar estrito, fechado para produzir o leite e só para produzir leite, você trabalhar o animal em passo aberto, interagindo, ele nos dando leite, é menos sacrifício, mas não deixa de ser sacrifício, não deixa do que você manter o animal em confinamento. É só para frisar, pessoal, pelo amor de Deus, não estou querendo ser criticado e criticar alguém, para a gente ver a mudança que está acontecendo entre hoje e em algum tempo atrás. É qual a importância para a evolução do animal, de sua relação com o ser humano e dos trabalhos que executa no contato com o homem. Olha que bacana, o animal já fazendo o seu trabalho em auxílio ao deficiente visual. E o respeito que já está tendo com o animal, onde ele já pode entrar, ele pode interagir. Olha que maravilha. Cada um na sua atividade, todo mundo feliz. Essa parte de arar ali, o animal, onde a gente vê essa puxa vida, a necessidade de fazer isso depende do que você vai fazer com o seu animal. Se é o dia todo, se é o seu período, você vai ajudá-lo, depois vai mantê-lo com orientação médica veterinária que é importante, como aquele passeio do charrete. Será que esse passeio do charrete ele vai começar a fazer num horário que não seja um sol a pique? Porque os animais, ele tem as glândulas, o cavalo tem as glândulas que adoram, porque ele transpira, ele transpira muito. O trabalho com o cachorro faz, na neve. Então, tudo isso aí tem que ser ajuda do golfinho ali trabalhando com o próximo. Então, tudo isso nós precisamos viver numa situação bem harmonioso para o animal. Os animais estão submetidos ao homem como o homem estão submetidos aos espíritos que lhes são superiores. Hierarquicamente, a disciplina é parte do processo de evolução. É do ponto de vista espiritual, a autoridade é sempre conquista efetiva da experiência e do progresso. É o que eu já falei sobre nós somos responsáveis pelo crescimento espiritual dos animais como Jesus é responsável pelo nosso crescimento espiritual também. Devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão superior é amparar o inferior e educá-lo. Isso está no livro Missionários da Luz, um livro muito interessante, quem não leu aconselho ler esse livro. e é um livro que é André Luiz, psicografado por Chico Xavier. É uma das sequências no mundo espiritual que André Luiz editou para o Chico Xavier. Se não estou enganado, acho que são 17 livros. Começa por Nosso Lar e termina com E a Vida Continua. Falando um pouco mais sobre esse livro, Na Qualidade de Filhos Endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados mais experientes e esclarecidos para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizarão os animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Semelhante realidade é a importância essencial na vida humana. Pessoal, esse livro já foi escrito há quase 50 anos. Olha a visão de André Luiz em relação ao respeito dos seres humanos encarnados em relação aos animais. É exatamente isso, porque vão cultivar a terra para outras coisas, para nós tirarmos nossa alimentação da terra, não dos animais. Pessoal, eu quero falar para vocês que nessa minha aula e aula seguinte nós vamos ter muitos vídeos. E é interessante porque nós estamos falando da interação entre os animais e o ser humano. Presta atenção, não sei se vocês já viram essa historinha da Dona Maria e do Jacaré, o respeito e a interação entre esses dois seres maravilhosos. Vamos assistir. Essa é a Dona Maria, Dona Maria, tudo bom? Dona Maria já saiu em tudo quanto é televisão no Brasil, que ela tem um jacaré aqui, que ela chama ele pelo berrante e o bicho vem. Muito brabo ou não? Criação da senhora, né? Quantos anos ele tem? Tem até de 20 anos. Ah, não é um só, é? Não. Ela pode estar aqui, tá? Tá. Não é só um só, é um só. Aqui tem mil e... mil e vinhentos de jacaré. Olha ele. Mas só porque obedece, eu converso com ele, tudo são ensinados, são 60 jacaré. 60 jacaré? Quer ver como eu vou chamar, eles vão vir? Vamos lá, vamos lá. Fica aí mesmo, tá? Tá. Mas eles entram aqui no gramado. Tá. Eee, gramado. Jacaréu, o navio, o repão, o terreira. Vamos. Você tá zoando. Vem! Mentira, vem comer. A mãe tá chamando. Esse é o filipão. Vem! Vem a guerreira, pacameu, João Matinho, Comendista, Gosto, Felipe, Demais! Tem mais lá em baixo! Vem todo mundo! Quase eu chamo tudo com o nome assim, fica difícil pra mim. Vem aqui! Vem lá! Aqui! É aqui que eu tô te chamando. Vem, vem! Vem, vem! Vem aqui! Vem! Vem aí! Vem aqui! Isso aqui dá ruim, hein? Dá! Vem! Aqui. Vem, Ronaldo! Rafael! Vem demais, vem! Dona Maria do céu, que coisa linda! Mais de 1.500 jacaré, tomando de cara assim, tem uns 60 pra chama. Olha, tudo criação dela. É o Ronaldinho? Oi! Ah, vindo lá! Olha lá, olha lá, olha lá! Tem um grande ali! Que lindo, cara! Olha, os jacaré vêm vindo, todos nadando, olha! E aí? E aí? Que que é isso? Dá pra bater foto, Dona Maria? Filipão? É! Oi! Então, pessoal, sabe o que é interessante, né? Cada jacaré tem o nome de um jogador ou técnico, deve ter o Filipão. Olha que interessante! interessante! E o trabalho de harmonização entre ela e o jacaré, o jacaré, né? E o jacaré, eles são agressivos. Olha que harmonia que existe entre eles! É isso que falta, esse respeito. Uma pessoa que você vê, ela faz isso com uma maior naturalidade. O importante é o respeito que existe entre ela e os jacarés, né? É por isso que a gente põe esse dizer aqui. Animal não é brinquedo, sente fome, frio e medo. Por isso, não pode ser descartado e deixado a própria sorte nas ruas, né? Esse é um dizer que todo mundo já conhecia. Então, vamos ver de novo. Depois que vocês receberem a aula, vou mandar essa aula pra vocês. Dá uma estudada direitinho pra gente ver esses conceitos, que é muito importante pra gente não esquecer. Agora, quando nós falamos da interação, agora nós vamos começar e vamos continuar a aula seguinte, falando sobre a terapia propriamente dita, né? Então, como é que começou essas terapias com os animais aqui no Brasil? Quem que fosse? Quem foi os primeiros terapeutas? Como foi o aceito dessas terapias aqui no Brasil, né? Quem que começou primeiro? Quais os animais que foram usados aqui no Brasil, né? Essas terapias. Então, a terapia feita com animais auxilia pacientes com disfunção com gênitas neurológica ao contato com a energia amorosa do animal. Olha que interessante! e nós sabemos, nós, eu, eu fico feliz quando eu chego aqui em casa, eu sou recebido pelo Rafinha, aquela alegria dele, a energia que ele tem. Eu falo do meu cachorro e vocês sabem que os seus animais também têm a mesma formação, né? Quando eu chego na clínica com os gatos também, a interação é muito grande entre eu e eles. e eu respeito, né? Eu, como médico veterinário, eu tenho um respeito muito grande ao animal. Ah, você já foi mordido? Já foi mordido, por exemplo, algumas vezes. Mas algumas vezes, mas eu nunca fui agredido por eu não ter respeito ao animal. Eu nunca chego no animal, quando chego lá na clínica, vou direto abraçá-lo, fazer anamnésia. Primeiro eu quero conhecê-lo, por isso eu deixo ele quietinho na mesa e fico conversando com o tutor. Para ele saber que eu estou ali, para ele sentir essa energia amorosa, né? Que lá no ambiente está fazendo e eu recebendo a energia dele. Lógico que cada um fica com o seu jeito de atento, quando eu também fico atento nas minhas atitudes e nas atitudes que eles vão tomar. Mas tem que existir o respeito, o respeito muito grande entre o veterinário e os animais. E principalmente nessas terapias que nós vamos ver agora, né? A gente vê essa interação dessa criança com esse gato. Nossos amados bichos... Olha, doutor Mark Becker, essa fala desse cientista é impressionante, porque tem tudo a ver com a linha espírita. Nossos amados bichos de estimação são como vitamina para o nosso fortalecimento contra ameaças invisíveis, como cinto de segurança nos protegendo contra o desastre da vida. Como sistema de alarme nos proporcionando um sentimento de segurança, o poder curativo dos bichos é, de fato, um poderoso medicamento. Pessoal, eu sempre falo, nós temos que ter um animal em casa em todo sentido, pela nossa responsabilidade perante ele, pela evolução do animal, e pela interação do animal conosco, né? A ciência já está provada, já prova que gatos, eles são um excelente cardiologista para todos nós, ele acalma o nosso coração, o nosso batimento cardíaco, a nossa ansiedade, a nossa angústia. O gato sabe fazer esse trabalho conosco. E muita gente não gosta do gato. Ah, mas o gato interage, interage, e muito bem com todos nós, com os que todos eles. Lógico que eles interagem. Ainda bem que aquele pensamento que gato é um animal traiçoeiro está acabando. O animal traiçoeiro é o animal humano. Esse é traiçoeiro, mas os animais, animais, eles não são traiçoeiros. Eles agem pelo instinto de defesa, mas não de agressividade para agredir. Simplesmente isso. Então, vamos lá. Existem vários termos pela ciência sobre terapia com os animais. Tem o AA, que é a atividade assistida pelos animais. A atividade com função motivacional, educacional, lúdica ou terapêutica, que conta com a participação de voluntários. É o trabalho que a velhinha faz, que é a atividade assistida por animais. E tem também a AT, que é a terapia assistida por animais. Tem o propósito mais específico e direcionado de melhorar o funcionamento físico, social, emocional e cognitivo. Aí já tem os profissionais da área. Essa criança está fazendo uma terapia no cavalo, usando o cavalo como meio de terapeuta. Ali tem os terapeutas, os tratadores. Essa é uma equipe fazendo esse trabalho. Então, existe o AAT, que é a terapia assistida, e tem o AA, que é a terapia assistida dos animais. Mais um vídeozinho para nós assistirmos. Agora é só sobre terapia, tá pessoal? Curto o vídeo desse vídeo. Tchau. E a gente vai ficar com a locomotive freita People park three spaces away When I'm waiting in the car All the kids in the neighborhood They never walk through my yard And there's a rumor floating around The county that I ate free cats But I swear from the bottom of my canine heart I didn't do that, no I didn't do that But I'm a pit bull A big brown red-nosed pit bull A tooth-bearing muscle-bound pit bull I look like I could dig a hole Through a concrete wall Yeah I got these pit bull blues All I wanna do is sniff your shoes I ain't no killer howling Though I'm the friendliest dog in town The sheer sound of my barking Could break through arctic ice But deep down I'm a pussycat I'm just trying to be nice In case you didn't notice I'm wagging my tail at the speed of light But no matter what I do I'm accused of looking for a fight Yeah, cause I'm a pit bull Ainda bem, né? A demisticação exatamente da raça Que a gente fala, né? Os animais é o protótipo do tototor O animal, ele não veio Qualquer raça de cães, qualquer animal que seja Ele não veio aqui pra ser agressivo Ele veio pra aprender Mas lamentavelmente Os seus tutores Que não tem ainda uma boa índole Pais do animal Um cão agressor Eu tenho experiência sobre isso Que na década de início de 1990 Era uma febre de Então fila aqui em São Paulo Todo mundo queria fila Aí uma senhora, um senhor Levou até a clínica Uma fila de dois meses Que ninguém conseguia chegar perto da cachorra Porque ela já era agressiva Com dois meses de idade Ela não deixava ninguém se aproximar dela E eu falava com o seu tutor Não deixe seu animal ser agressivo Não, mas eu quero ele agressivo mesmo Ela, né? Aquela ela é agressiva mesmo Não deixar ninguém entrar em casa Um vagabundo entrar lá em casa Vai ser morto mesmo Mas se eu tenho uma criança de seis anos em casa Ela pode agredir isso à criança Não, jamais Meus animais não vai agredir nenhum Nenhum filho meu A cachorra estava com seis meses de idade Arrancou a orelha da filha de seis anos Ele levou a cachorra na clínica Para eu fazer a eutanásia Eu não fiz a eutanásia Porque o animal não teve culpa Isso é a própria criação Que você faz com o seu animal Ele teve que doar o animal Deixou o animal sob custódia da gente Lá na clínica Nós conseguimos levá-la Arrumar um culto Essa cachorra foi com machaca Mudou completamente a índole dela E tornou-se uma cachorra dócil Isso é a criação do animal O que a gente fala O animal é o que nós fazemos com ele Então nós temos que tomar muito cuidado Em relação a isso De achar que todos os animais São agressores Nós fazemos isso Vamos lá Pessoal Zoterapia Eu acho que muita gente Já ouviu falar da doutora Hanelori Fux 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 Ela era uma médica veterinária E psicóloga E ela foi a que trouxe para o Brasil A zoterapia Na década de 80 Né E depois foi dado outros nomes Que é A A A Né Mas todo começou um termo genérico Como zoterapia E essa zoterapia tinha A zoterapia Usando como equinoterapia Que era com cavalos A bototerapia com delfinhos A sinoterapia com cachorros A Asnoterapia Que era com mulas Que é usado muito em Portugal Então foi a doutora Hanelori Não sei Eu acho que ela até desencarnou Que ela já era uma senhora bem-idade Na década de 80, 90 E ela foi que trouxe a zoterapia Ela era psicóloga Depois ela Resolveu fazer Medicina veterinária Era formada lá pela USP A sinoterapia E aqui tem um dizer também Da nossa querida Ivênia Prada Como é que ela define a zoterapia Ela fala que a zoterapia É um conjunto de procedimentos Que visa auxiliar o paciente Para a melhoria do seu quadro clínico Mediante a utilização de animais A doutora Ivênia Fala muito sobre isso No livro dela Ela tem um capítulo Que fala exatamente sobre Zoterapia Mais um videozinho Para todos Tudo começou com um sorriso A vontade de estar perto De brincar De interagir Foi assim que esse garoto Ayrton Que tem síndrome de Down Chegou ao Canil Cambará Eu trouxe os alunos Da escola Toquinho de Gente Que eu montei já Há 33 anos atrás Para fazer uma excursão Aqui no Canil Assistir os cães adestrados E participar Um dia no campo Até então O Ayrton foi a primeira criança Que entrou lá Com síndrome de Down Quer dizer Ele não tinha até então Nenhuma criança especial Na escola Chegando aqui Todas as crianças Estavam juntas E a única criança Que entrou no Canil Começou a brincar Com todos os cachorros Foi o Ayrton Seu interesse Foi tanto Que a dona da escola Marisa Solano Percebeu que poderia Auxiliar outras crianças Especiais Fiz o convite Para a escola Refazenda Para que viesse aqui Brincar com os cães São alunos Que tem Problemas emocionais Graves Leves Tem paralisia cerebral São crianças Com muitas dificuldades E conforme eles vão Se relacionando Com o animal Vão fazendo Esse passeio Vão fazendo carinho Parece que eles vão Relaxando Vão conseguindo Se soltar Vão se comunicando Melhor E no final do dia A gente sai com todo mundo Super bem Tranquilo Assim nasceu a ONG Zoterapia E a ela Juntaram-se profissionais Também comprometidos As soltar Atuam em conjunto E harmoniosamente Conduzem os trabalhos Comecei a pensar Na psicóloga Na forno Na fisioterapeuta No mateó Para trabalhar E dar A especialidade delas A orientação Junto com o cão Adestrado Com o adestrador Com esse feeling Que tem o toninho Porque não é qualquer Adestrador Que pode trabalhar Com esse tipo de trabalho O meu papel Dentro da zooterapia É treinar o cão Fazer com que esse animal Esse cão Ele tenha uma sociabilização Muito boa Com as crianças Ele tem que ser Um cão dócil Um cão atento Aos movimentos Das crianças Um cão que se não Disperse A qualquer outro Tipo de incentivo Dentro de uma sessão Então ele tem que ser Um cão ligado A pessoa As crianças tem um contato Muito grande com ele Então passa a mão Coloca na boca Todo o trabalho Que é feito Para um cão normal Aqui na ONG É dobrado Porque a gente zela Pelo cuidado Com as crianças É uma coisa Que está sendo comprovada Agora pelos neurocientistas Pelo Eric Kander O prêmio Nobel Eles estão Investigando E descobrindo As associações Do comportamento Motor Da qualidade Do ato motor Com o sistema límbico Com a parte Do cérebro Ligado Ligado A emoção A afetividade Então esse É o grande valor Que eu vejo Desse trabalho Com animais É envolver A afetividade Joga pra ela Aê Diana Olha lá Você viu? Então acho que a pergunta Que o psicólogo Tem que fazer Não é se a terapia Usando animais Funciona ou não Funciona É saber que alguma coisa Acontece nessa relação E aí entra toda a parte Do profissional De como está utilizando Essa relação Que se estabelece Com o animal Para o benefício Do paciente Para o benefício Das pessoas Que estão em interação Então isso é uma coisa Que vai servir Tanto na terapia Em psicologia Quanto em fisioterapia Fonoaudiologia Os benefícios Podem ser vistos E sentidos por todos Crianças que assim Não se movimentavam Começaram a se movimentar Para estar mexendo Com o animal Para estar escovando O animal Sem falar por exemplo No ganho de linguagem Assim A professora estimulando O dia que o cão Vinha pra escola O nome do animal Existia nessa escola A refazenda Criança Bianca Com paralisia cerebral E ela Segurou a bolinha E soltava a bolinha E a Nagoya corria Pegava a bolinha E trazia de volta E nessa brincadeira Ela abriu e fechou a mão Muitas vezes E sem nenhuma pretensão A fisioterapeuta do meu lado Comentou que no consultório Para poder esticar os dedos Para ela fazer esse movimento Ela gritava E que aqui ela já tinha aberto a mão Várias vezes Com prazer Dando risada Então ele era um pouco fechado Sabe Muito acanhadinho Quietinho E isso me preocupava bastante Quando ele chegou Aqui perto dos cachorros Ele se soltou totalmente Uma adolescente Que ela se isolava muito Ficava fechada Olhando pro chão Uma fala estereotipada Então ela falava sempre A mesma frase E quando ela estava Em contato com o cachorro Ela explorava o ambiente Ela conversava Na verdade Ela tagarelava Com o cachorro A zooterapia Cumpre seu papel social Promovendo Além de sorrisos Esperanças Pessoal Olha que maravilha Eu estava aqui pensando E fazendo uma avaliação Como nós somos espíritas E eu como médico veterinário Eu trabalho sempre Meus pacientes Holisticamente Então eu não vejo Um animal se durmendo Em uma matéria Como um corpo físico ali Eu sempre procuro Trabalhar holisticamente Olha que bacana Você vê que ainda Eles não estão trabalhando Holisticamente Pelo menos nesse sentido Que nós vimos agora Não sei quanto tempo Tem esse vídeo Mas eu estava Avaliando E analisando Imagine No futuro próximo Ele trabalhando Essas crianças Holisticamente Vendo Como pode ajudar O espírito também Na melhoria Com auxílio dos animais Olha que bacana isso E o Marcel Benedetti Nos livros dele Principalmente Todos os animais São nossos irmãos Os animais Merecem o céu Tem uma parte Que ele fala Exatamente Sobre a terapia A zooterapia Ele mostra Falando do plano espiritual A visão do plano espiritual Em relação Aos fluidos As energias Que saem Ele está falando De um cavalo Que sai do cavalo E vai para a criança Que estava sendo tratada Através da terapia Assistida por animais E ele começa a descrever De uma forma Tão emocionante E prazeroso E prazeroso Do cavalo Fazendo a sua atividade De auxiliar A criança Como nessa situação Que nós vimos aí É o quanto a felicidade Dos animais Eles interagirem com isso Eu fico até emocionado Quando começo a falar Sobre isso daí Então vamos lá Situação em que O animal pode se tornar Um co-terapeuta Olha só que interessante Pacientes internados Com doenças Que podem levá-los A depressão Como câncer Por exemplo Criança internada Que perde contato Com as atividades Usuais Devido a necessidade De interação Constante Nós vimos isso aí Agora há pouco Nesse vídeo Aquele exemplo Da criança Que ela tem Uma PC Altamente agressiva E ela começou A mexer os seus braços Sem sentir dor Fazendo exercícios De fisioterapia natural Olha que bacana Paciente com quadros De alienação Como autismo Na aula seguinte Nós vamos ter uma parte Que nós vamos falar Exatamente as terapias Com os autistas Como é que se faz Essa terapia Terapia com escargot Terapia com Vários tipos De animais silvestres E você vê Como Por que São usados Esses animais Semana que vem Nós vamos falar Muito sobre isso Paciente com quadro De eficiência cognitiva Foi falado lá também Teve criança Com esse problema Não conseguisse interagir E em certo momento Eu já estava interagindo E já falando Paciente com síndrome de Down Ou quadros clínicos Que os predispunham A dificuldade de aprendizado Interação social Paciente cardíaco Ou com tendência A infarto E o derrame E paciente com mal de Alzheimer Olha que beleza Já trabalhando mal de Alzheimer Alzheimer Paciente idosos Em regime de interação Em asilos Esse é o trabalho Também que a velhinha faz Em asilo Eu tinha um cachorro Tinha uma colega veterinária Que há muito tempo atrás Ela tinha uma cachorrinha Que ela fazia Esse tipo de trabalho Em asilos Agora devido a pandemia Não estão sendo permitidos Por enquanto Mas logo logo Se Deus quiser Vai voltar tudo ao normal Paciente de internação Que há Que há em especial Com esquizofrenia Ou quadros clínicos Que promovam Alienação social e mental Paciente de terapia psicológica Em geral Pessoal Não sei se vocês já ouviram falar Nessa Nise da Silveira Só para falar uma coisinha da Nise Que eu fico emocionado Toda vez que eu falo sobre ela Em 2019 Eu estava em Maceió E no dia 30 de julho de 2019 Foi o dia que estava inaugurando Uma estátua de tamanho real Da Nise Eu fiquei triste e chateado De não ter podido ir nessa inauguração Porque a estátua ia ser inaugurada Às 11h30 da manhã E minha passagem para Aracaju Era às 11h da manhã Mas eu fiquei emocionado De ir até próximo Mas a estátua ainda não estava Aberta ao público Eu sei onde fica o local E quem tiver For a Maceió Não deixe de conhecer Não só da Nise De várias Estátuas de renome Mas eu falo da Nise Porque a Nise Aqui está escrito Psicólica Junquiana Mas a Nise Ela foi uma médica psiquiatra Ela nasceu em 1915 1915 Ou em 1905 Uma coisa assim Ela é Contemporânea do Do doutor Ai meu Deus Que é outro psiquiatra Mas é espírita Que era de Minas Gerais Hoje ele desencarnado Ele desencarnou Em 1980 E até hoje Ele dá assistência No plano espiritual Eu esqueci o nome dele Você acredita? Se eu me souber Pode falar Que eu esqueci Inácio Ferreira Obrigado Obrigado Que me assopraram Aqui para mim Inácio Ferreira E ele é contemporâneo Os dois psiquiatra Só que o Inácio Era espírita E ela não E ela era uma mulher Lutadora Da turma dela De medicina Na Bahia Ela era a única mulher Da turma Tem um filme Que não assistiu Eu aconselho assistir Que chama Nise O coração da loucura O protagonista do filme É a Gloria Pires Maravilhoso o filme Assistam Que ela retrata muito bem Ela era fã Olha, ela tem um gato Ela era fã de gato Ela tinha vários e vários gatos em casa É maravilhosa A história e a vida Dessa nossa Nise da Silveira Ela foi uma das introdutoras Ela trabalhou Nesse filme Retrata muito bem Ela trabalhou no hospital psiquiátrico Ela era altamente Contra a lobotomia Qualquer cirurgia neurológica Que tirasse A função cognitiva Do ser humano Ela era altamente contra isso O pessoal que fazia a lobotomia Naquela época O ser humano ficava calmo Ficava vegetando Tornava-se um robô E ela lutou muito contra isso E o filme é maravilhoso Quem não assistiu Assista E ela fala aqui Segundo ela Os animais reúnem qualidades Que o fazem muito apto A se tornarem ponto de referência Estado no mundo externo Facilitando a retomada De contato com a realidade Por parte dos pacientes esquizofrênicos Ela trabalhou muito com esquizofrênicos É praticamente a vida toda dela Olha aí Nas décadas de 1950 E na década de 1960 Quais os resultados observados Pela ciência? Aumento da endofina Febilatalimina Prolactina Ocitocina Que é a alteração Tanto do cães Quanto do humano Que é um hormônio A liberação dessa substância Diminui no organismo A ação do cortisol O hormônio do estresse Promovendo sensações De profundo bem-estar Quem tem animal em casa Sabe que a gente fica desse jeito E calma mesmo Por isso a Nise Ela não largava a mão De ter gatos Ela sempre trabalhou com gatos E ela sempre teve gatos A casa dela No filme mostra Muitos gatos Mudança química no cérebro E no sistema imunológico De pessoas com depressão Aumentando o nível de dopamina E serotonina Um estudo com 6 mil pessoas Revelou que aquelas que tem Animais de estimação Preste atenção Quem não tem Vamos ter Como cães Gatos Apresentam níveis mais baixos De colesterol e triglicérides Eu não posso ter mais gatos E cachorros Senão eu vou ficar sem colesterol e triglicérides É uma brincadeirinha Pessoas com predisposição A doenças cardiovasculares Em decorrência de fatores de risco Como fumo E excesso de peso Tiveram melhora significativa No nível de depressão arterial E colesterol Após terem adotado Um animal de estimação Que exigisse Dedicação diária Já que os cuidados Principalmente com cães Motivam não só A troca afetiva Como também O exercício físico Terapia assistida Para os animais Em pacientes Esquizofrênicos A Mise Olha aí Ela nasceu em 1905 E ela desencarnou no Rio de Janeiro Em 30 de 10 de 1999 Foi uma renomada médica psiquiátrica A Belardo Que era paciente Esse a Belardo Está no filme Paciente de Mise da Silveira Temido por sua força física E irritabilidade Assumia postura tranquila E controlada Quando tomava conta De alguns cães e gatos Mostrando-se apto A cuidar deles E investir afeto Já a paciente de Janira Que também está no filme Teve sua capacidade criativa Como pianista Retomada Como meio de relação Com os animais Olha o bem Que fazem os animais E a gente sabe disso Quando eles estão juntos conosco A gente muda completamente O nosso jeito de ser Mas que a gente chega irritado em casa A gente olha pro bichinho Ele olha pra gente Ele pula em cima da gente A gente perde Toda essa irritabilidade Isso é muito bom pra todos nós O caso do paciente Esquizofrênico Mas o paciente Carlos Também apresentado por Mise Profundamente interessante A expressão verbal do paciente Era praticamente Ininteligível As palavras fluiam com abundância Frequentemente pronunciada Com demência Mas sem significado Mas através de contato Com animais de nome Sutão Ele pronunciou frase Inteligível Abaixando-se de cócora E acariciando o focinho do cão Ele disse Você é muito bonito e valente Tem uma orelhinha cortada Isto é prova de bravura Eu também sou valente Olha que bonitinho Carlos estava há anos Absorvido no seu mundo interno Agora banhava E penteava sutão Em outra ocasião Com um cão chamado sertanejo Chegou a pedir dinheiro Para a monitora Para as despesas dele Na farmácia Inclusive comprando O necessário E se responsabilizando Pelo curativo Ele ficou doente Olha que respeito E nesse livro Da Denise Que é um livro famoso dela Imagem do inconsciente No sebo tem Tá pessoal Desde que existisse Desde que existisse Intenso afeto Dirigido para o desejo De socorrer o amigo Tornava-se possível Retomar a linguagem verbal Mesmo que por momentos Para nós encerrarmos hoje Na década de 80 O psiquiatra Samuel Elizabeth Fosso Usava cães Na psicoterapia Em instituições Psiquiátricas A experiência foi realizada Com 50 pacientes Em alto grau De introversão Que não respondiam Ao tratamento convencional Relutavam Estabelecer contato Apenas três deles Não apresentavam melhora Em seu estado clínico Olha pessoal De 50 Só três Os demais Gradualmente Desenvolveram O desejo De independência Sentimentos De autoestima E senso De responsabilidade De acordo Com os pesquisadores Esse aspecto Ficou mais profundo À medida que Internos Assumiam O cuidado Com os cães Nós vamos Parar por aqui Hoje E a semana que vem A gente vai dar continuidade E vou tirar aqui Eu vou abrir Um pouquinho de perguntas Tá? Que já são 9h20 Cinco minutinhos Alguém tem alguma pergunta Quer colocar alguma experiência Falar alguma coisa Fique à vontade Quem quiser Está aberta a sala Para quem quiser Falar alguma coisa Querer perguntar Quer contar alguma experiência Fique à vontade Quem já assistiu João Oi Alina Oi Alina Deixa eu te falar Você falou do doutor Inácio Gatras igual a Nise E tinha a dona Maria Modesto Cravo Também E ela tinha um gato Em Minas No hospital psiquiátrico Onde eles trabalhavam E ela tinha um gato E esse gato Ele andava atrás Doutor Inácio E atrás da Da dona Maria Tem no livro Ela conta Que esse gato Ele caminha com ela Na espiritualidade Verdade Acessa a história No livro Do Luiz Sérgio O livro do Luiz Sérgio Onde ele passa Por todas as etapas Da Do ciclo de vida Que ele vai passando Pelas pedras Por toda aquela parte Nossa que nós passamos Ele se encontra Com dona Maria E a dona Maria Fala pra ele Que o gato Depois que ela desencarnou O gato desencarnou também E que o gato Trabalha com ela Junto com o doutor Inácio Dentro do hospital psiquiátrico E que ele continua Juntando Os que Desencarnam Eles continuam auxiliando No hospital psiquiátrico Verdade Isso é bacana Tá vendo? Isso é muito bacana Linda Que a gente Quebra aquele tabu De achar Que os animais Reencarnam imediatamente É o trabalhador Continua fazendo A menos atividade Chico conta também Que quando O O O cão do José Escrevam o nome Do cachorro mesmo Do Do Chico Que o Chico cuidou Que era Na realidade O cachorro Era Era Lorde O Lorde Estão me contando aqui Pra não esquecer O Lorde O Lorde Que era o cão Do José Irmão do Chico Então quando O Chico Quando o Zé Desencarna O Lorde Fica pro Chico Pro Chico Tomar conta E quando O Lorde Desencarna O Zé Veio buscar O Lorde Pra levar Com ele E o tempo Em tempos O Zé Se apresentava Pro Chico Junto com o Lorde Chegou uma época Que o Zé Começou a vir sozinho Cadê o Lorde Reencarnou Precisava fazer Aquele Continuação Muito bonito A gente começa A falar sobre isso Colocar A vivência nossa Como espírito Como estudioso Como a gente conta Esses casos Que você começou De contar agora Foi uma lembrança Maravilhosa E muita gente Tem história Pra contar E muita gente Tem caos E quem assistiu O filme Não sei se você Já assistiu Lina O filme Mise O coração Da loucura Não É ainda Assista Tá no YouTube Vi hoje Tá lá ainda Continua no YouTube Não deixe de assistir A gente vai ter Uma visão Mais ampliada Eu coloquei Inácio Não coloquei A Modesta Porque o Inácio Era psiquiatra A Modesta Ela era só Ajudava ele No hospital É, eu sei Então eles são Contemporâneos Ele também Nasceu em 1905 1903 Eu sei que são Pouca a diferença De idade Ele falece Em 1980 Ela falece Em 1999 E eles continuam Juntos Na espiritualidade Continuam juntos Então exatamente Esse trabalho Da Nise Não como espírita Mas um espiritual Altamente evoluído Para ajudar o próximo E o Inácio Um espírita Construiu O hospital psiquiatra Que existe até hoje E ela como mulher Lutadora Sofreu Ela foi exilada Do país Ela foi presa Ela foi presa Na época Ela era acadêmica Ainda Ela acabou Continuando estudando Dentro do presídio Você lê a biografia dela É maravilhosa É profunda E tem várias Tem várias entrevistas Com ela No YouTube Quem tiver Curiosidade De conhecer um pouquinho Sobre essa Alagoana Maravilhosa E se Deus quiser Quando eu for A Maceió Primeiro dia Não vou deixar Que eu não sabia Fiquei sabendo No último dia Que foi anunciado Na emissora local Que ia ser inaugurado Esse bus Não era nem um bus É uma estátua De tamanho real Da Nise Né? Numa praia lá Em Maceió Infelizmente A inauguração Era ser 11h30 da manhã E eu tava Com minha viagem Marcada Para Para Aracaju Às 11h Mas não vai faltar A oportunidade De eu ir lá Pessoalmente Tirar foto Que é o que eu quero fazer Mais alguma pergunta? Pessoal Nós temos só Quatro minutinhos Então Já que A nossa querida Lina Já tá aí Eu vou pedir Lina Pra você Já fazer Olha que maravilha Tá do seu lado Aí A tua luz Fazer A nossa vibração E Todos os cadernos Vibração Não esquecer De fluidificar Nossa água Pode fazer Lina Fica à vontade E assim Nesse momento Nós vamos elevando O nosso coração A Deus A gratidão A Jesus E a nossa Mãe Maria Santíssima Agradecendo A fraternidade De Francisco Esse mentor Que nos auxilia Com os nossos animais E mesmo que não Os tenhamos Ele nos auxilia Da mesma forma Nos trazendo o amor Nos trazendo a caridade Nos mostrando Que podemos ter fé Essa fé Que vem do coração Sem aquela fé Sem aquela fé Raciocinada Mas a fé Do amor A fé Da caridade A fé Da justiça Nós vamos assim Agradecendo A agradecendo A toda essa espiritualidade Ao mentor Desse trabalho Maravilhoso Ao mentor Da Casa do Caminho Itaporã Vamos agradecendo Principalmente Ao mentor Do facilitador Dessa aula Por mais Essa oportunidade Oportunidade De amparo Oportunidade De aprendizado E de muita luz E nesse momento Nós elevamos Ainda mais O nosso pensamento Nas esferas superiores E vamos nos ligando Com todas as equipes médicas Junto com a fraternidade De Francisco Essas equipes médicas Dos veterinários Do espaço Junto também Com as equipes médicas Que cuidam de nós Como seres humanos Cuidando das nossas águas Cuidando das águas Dos nossos animais Colocando o medicamento Que se fizer necessário A cada animal Da sua casa Na sua garrafinha Colocando O seu medicamento Que será necessário Para o seu corpo E também Se necessário Para o espírito Vamos assim ainda Elevando os pensamentos E subindo mais As esferas Junto ainda Dos nossos mentores E da fraternidade De Francisco Nós vamos juntos No nosso caderninho Onde constam Os animais Com o nome Dos seus dutores E cada um Com seus problemas Pedindo A esses Companheiros A essa fraternidade Amiga amorosa Aos médicos Veterinários Do espaço Que cuidem Que dêem todo o amor Toda a caridade Toda a força Para esses animais Que contribuem Para o nosso Crescimento espiritual E junto de nós Eles crescem também Nesse momento Elevemos o nosso Pensamento A Jesus Nosso mestre Esse mestre De amor De caridade De justiça Aonde ele nos disse Segue-me E quando nós O seguimos Ele nos deu O evangelho Esse evangelho De amor De fé De caridade E nós elevando Nosso pensamento Nós pedimos A esse governador Planetário Que olhe Por todo Nosso globo Por toda Nossa terra Esse planeta azul Que a luz Se faça Que haja amor Compaixão E paz Entre todos Os seres Do universo E junto De Jesus Nós vamos Pedindo a Ismael O anjo tutelar Do nosso Brasil Junto com Seus iniciados Com a sua bandeira Branca Ele finque Ela no nosso Solo brasileiro Cuidando Das nossas Fronteiras E um coração Imenso Vermelho Ele vai Transbordando Vai protegendo Todo o nosso Brasil Todos os nossos Governantes E todos aqueles Que trabalham Para o bem Iluminando E abençoando A todo O povo brasileiro Com muita luz Com muita força E assim Iluminados Ainda Por essa aula Por todo o amor De Francisco E sua fraternidade Nós vamos Agradecendo Ao mentor Individual De cada um Que esteve Do seu lado Do meu lado Do lado Do facilitador Por mais Esta oportunidade E nós Elevamos O nosso pensamento Junto com eles E agradecendo A Deus A Jesus A Maria E a Fraternidade De Francisco A Itaporã O mentor Da Casa do Caminho E do Grupo Socorrista Que ele nos abençoe Que o seu Cocar Branco Caia sobre Cada um Abençoando E bendizendo A todos E nós Finalizamos Essa aula Dizendo Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso Santo nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como ela é feita No céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai Senhor As nossas Dívidas Assim como Perdoamos Nossos Devedores E não Nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Ó Pai De todo o mal Agora e sempre Graças a Deus Agradecidos Que somos Até a próxima Semana Que o Pai Nos abençoe Que a espiritualidade Esteja conosco Em nosso trabalho Material E em nosso Trabalho espiritual E junto Dos nossos Lares E dos nossos Familiares Que assim seja Obrigado Lina Obrigado A todos Que todos Tenham uma Excelente semana E até segunda Obrigada Boa semana A todos Boa semana